Mas eu queria que você falasse já dessas suas participações nos festivais. É, foi muito bacana, porque eu sempre acompanhei o Koala, né? Era um festival que eu tinha muita vontade de fazer e finalmente eu fui pinçado lá pelo Marcos Preto, né? E, pô, fiquei muito feliz e foi um encontro também de gerações, né? Eu, a Sandra de Sá, que é de uma geração abaixo da minha, né? E a Tássia Reis, que é bem mais nova que a gente, né? E deu liga, né? Foi legal, a gente dividiu bem o palco, sabe? Foi muito bacana, foi, olha, foi uma... Tudo o que aconteceu no Koala foi bom, desde a produção, desde todas as paradas, assim, de... O acolhimento deles com os artistas, o ambiente... Eu achei um ambiente, assim, muito familiar, talvez porque se fosse mais cedo, né? Então, tinha, assim, criança, tinha adolescente, tinha pessoas mais velhas... Cara, foi um... Foi pra mim, foi, assim, uma benção poder estar vivo pra curtir esse momento, né? E uma baita banda que você reuniu ali, hein, Ildum? Também. É, a banda foi o... Quer dizer, o mentor daquela banda, sabe? Porque o Duda Vieiras me convidou pra fazer um show, algum tempo atrás, lá no Sesc Pinheiros. E tinha uns meninos da banda, que eram um projeto conjunto nordeste, só com cantores nordestinos, né? E eu sou baiano. Então, era eu, a Juziara, que também é baiana, a Anastácia, que é paraibana, e o Ednardo, que também é lá de cima, acho que o Ednardo é do Maranhão. Então, a terra do Zé Cabaleiro, né? E a gente se uniu, ele montou a banda, sabe? Com músicos da Pesada, como o Regis Damasceno, a baterista, cara, muito boa, a Alana, e mais o menino do teclado, que agora não falho o nome, e o Regis tocando guitarra. E a banda foi um sucesso, sabe? Eu cheguei antes, nós ensaiamos, deu muito certo a química. Quando me chamaram pro Koala, uma condição era que não dava pra levar a banda dos três, então seria uma banda base, que eu paro a todo mundo. E eu lembrei do Regis, dessa galera. Olha, nós chamamos o Regis, e o Regis acoxambrou com alguns elementos da banda da Tássia Reis, entendeu? Então, assim, o baixista, o Felipe, era um excelente baixista, deu liga à turma, sabe? E eu fiz uma exigência, que não tinha no nosso conjunto Nordeste, que era ter metais, porque a Soul Music, da Sandra, da minha, da Tássia, nem tanto, porque já é uma nova geração, então tem muito eletrônico, muita coisa. A nossa geração tem sempre metais, como o Tim Maia, sabe? Os metais são muito importantes. Aí eu sugeri um naipe de metais, e mandei os meus arranjos que eu toco, a Sandra mandou os arranjos dela. Isso facilitou muito o processo. E eu acabei direcionando, fazendo uma direção musical, porque a ordem das músicas, sabe? O que eu acho muito importante, eu vim do baile, né, cara? Eu sou do baile, eu comecei a tocar baile com 13 anos. Sabe o que funciona, né? É tudo o que funciona. É a reação do público. É muito legal. Então, eu fiz a... Briguei lá, porque eles não queriam trocar. Eu falei, não, não pode ser assim. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar com a Sandra, e não vai ter entra e sai, porque o artista, quando ele entra no palco, ele precisa de umas três músicas, no mínimo, para poder dominar o público. Então, vamos fazer de outro jeito. Então, aí refiz o setlist, né? E eles aceitaram, um pouco a patroa gosto. É, mas depois vieram me dar os parabéns. É isso que eu ia falar. No final, no final, eu acho que deve ter sido maravilhoso. Falar, pô, funcionou, deu certo. Funcionou. Então, assim, eu não pensei em mim, no negócio, sabe? Eu pensei no... Pensei no show. Então, por exemplo... Você pensou na gente ali, cantando todas as músicas com vocês. É, e no público também. Aí eu falei, pô, vamos fazer o seguinte, a penúltima música vai ser o Na Rua na Chuva na Fazenda, que todo mundo canta. E a última música, a gente faz a música, a gente queriam jogar fora no lixo. Eu falei, não, cara. A música da Sandra, que é uma música emblemática do negócio da raça negra, né? É o Saradá, cara. Então, é essa música que tem que encerrar. E encerrar lá em cima, né? Porque você joga fora no lixo. Mas não somos descartáveis para jogar fora no lixo. É isso.